Ayanne, vamos? Tá na hora de gravar. Hoje estamos aqui para falar sobre a questão do sono, especificamente a falta e o excesso de sono na vida dos universitários da UFRJ. Universidades como a Federal do Ceará tomaram a iniciativa de criar espaços de soneca para os alunos. Por que não criar um espaço na UFRJ? Segundo boatos, você dorme em sala. Correto isso? Corretíssimo. Infelizmente, eu acabo dormindo, porque eu trabalho e estudo e fica complicado não dormir em sala. Eu moro em Marechal Hermes e eu trabalho na Barra, então é bem longe um do outro, sabe? Você já sentiu que a falta de sono atrapalhou suas notas, por exemplo, aqui na faculdade? Sim, bastante. Desculpa. Sim, já atrapalhou. Porque, querendo ou não, você tira o tempo do estudo para estar vindo para cá. Eu acho isso meio chato e às vezes acaba me desconcentrando, entendeu? Mas acho que seria legal um lugar, de repente, para dormir aqui. Os alunos contam com os espaços dispostos pelos centros acadêmicos, mas eles não atendem a demanda. Já pensaram em expandir o espaço para dormir alguma coisa do tipo? A gente já recebeu a demanda de alguns alunos que moram longe, acabam tendo que abandonar porque não conseguem se desenvolver bem na faculdade. Mas é muito complicado porque a gente não tem tanta autonomia para conseguir desenvolver um espaço nosso. O nosso espaço que a gente tem é uma salinha pequenininha e a gente gostaria que fosse maior para poder fazer com que as pessoas descansassem também lá, porque é algo muito complicado essa distância que a gente tem. A equipe procurou um especialista para saber sobre os problemas causados pela falta de sogra. Déficit de atenção, problemático. E para um estudante universitário é a questão do rendimento escolar, que pode certamente se projetar no rendimento escolar. O diretor do Instituto de Neurologia da UFRJ comentou sobre a importância de um espaço de soneca. Só arranjar um espaço para a soneca, eu tenho as minhas dúvidas se isso seria uma maneira adequada de você diminuir o desconforto do aluno. Eu acho que um espaço de acolhimento de uma maneira geral para o aluno seria uma prioridade antes de um espaço para a soneca. E você, acha que precisamos de um espaço de soneca na universidade? Eu sou Raiane Cardoso para o TJFRJ e agora eu vou voltar para a minha soneca, tá? Tchau, tchau!